O que você é? Nós Estamos buscando Olha aqui o que eu vou ensinar pra vocês hoje Lembrando que isso aqui é bem mais fácil de fazer que aqueles Que é feito de papel lá, sei lá, de cartolina Parece ser difícil, mas é bem mais simples, vocês vão ver aí Se vocês acompanhar o vídeo inteiro, vocês vão ver Que é bem mais simples, qualquer pessoa pode fazer E vamos lá, né, pro tutorial Então vamos lá, primeira coisa É baixar os moldes, né, e deixar cortadinho Dessa forma aqui A gente vai repassar ele pro EVA E cortar ele bem certinho, do jeito que tá aqui, hein Tem que ser nas medidas certas Vocês podem ver, ó, tá bem marcadinho já na caneta Marquei mais forte com a caneta Vamos cortar aí pra ver o que que dá essa bagaça, hein Vou cortar no estilete de precisão Galera, esse aqui é baratinho Pela internet é barato Isso aqui ajuda muito, tá Se você não tiver isso aqui, pode ser no estilete normal mesmo Mas, pelo amor de Deus, toma cuidado E vamos lá Ó, ela vai ficar mais ou menos assim, ó Você vai cortar o outro lado Vai ficar igual a esse Aí a gente vai juntar os dois lados Vai colar um no outro Que vai dar o aspecto de máscara já Aí, família Basicamente, quando você terminar de recortar tudo Vai ficar assim, ó Aí o que a gente vai fazer agora Vai colar esse meio Vai unir as duas partes Aí ele vai começar a tomar forma Vamos lá Ó, família A melhor cola pra se colar EVA é essa aqui, ó Cola de contato Eu já tentei cola instantânea Cola branca Cola de isopor Cola de EVA Mano, melhor cola pra colar EVA Cola de contato Vamos lá Pra você usar desse potinho aqui, ó Você pode cortar um pedaço mesmo De EVA Entendeu? Como é que você vai usar isso aqui? Você vai passar E vai deixar secar Ele vai Você vai passar Você vai deixar ele secar primeiro Pra depois você colar Vamos lá Terminando de passar a cola aqui A gente vai juntar os dois lados agora Lembrando que tem que deixar Secar um pouco a cola de contato Assim, ó Deixar ela mais fosca assim Pra poder colar no outro lado Rapaziada, ó Ele já tá no jeito já Pra colar Os dois tá fosco Então, ó Eu vou usar Essa marcação da boca aqui, ó Pra começar a colar neles Por quê? Porque eu marquei ela bem certinho Nessa parte de baixo aqui Tô vendo que ele não tá Que tá desigual Então, essa parte depois Se sobrar alguma coisa Sem problema nenhum Entendeu? Então, vamos lá Agora a gente vai fazer Esse procedimento Em todas essas partes aqui Vamos colar tudo Aí, ó Família Depois que você cortar tudo Ele vai ficar assim, ó Meio desengonçado Entendeu? Mas agora é a hora De fazer os retoques Quais seriam os retoques aqui? A gente vai encaixar na cabeça Vai ajustar ele aqui, ó Tá vendo a sobra Que a gente deixou ali? A gente vai cortar tudo isso aqui, ó E vai fazer a parte de trás Vai ajustar esse queixinho aqui Queixinho de bumbum E vai encaixar a parte de trás Ele vai virar tipo um capacete Tá ligado? Vamos lá Aí, ó, família Olha o que eu fiz aqui atrás, ó Só pra ele encaixar na cabeça Ficar bem certinho, ó Já dei uma acertadinha aqui embaixo Depois eu vou dar mais uma passada de cola ali Isso aqui foi pra mim Dar uma olhada no espelho Pra ver como que tava Agora A gente vai tirar essa sobra E vai tampar isso aqui, ó Aí, ó, família Olha a parte de trás como ficou A gente pode fechar tudo isso aqui Mas eu vou acelerar a parte da frente Que isso aqui é uma parte mais simples, ó Ó, já curtei a parte da boca Que já tava marcada Tá vendo? Agora a gente vai Vai colocar a parte dos dentes aí Certo? Aí, ó como que tá ficando, ó Ó, atrás Se você quiser, você tampa tudo isso, tá? Ó Depois a gente vai colocar os dentes E os acabamentos Mas já tá tomando forma aí Já merece seu like, hein? Ó, já tá tomando forma Vou mostrar pra vocês o que eu já tava fazendo nele, ó Eu dei uma marcada com o estilete aqui, ó E dei uma lixada nesses cantinhos Pra marcar os olhos, tá vendo? Ó Aqui eu marquei com a caneta Onde que vai ser o resto da boca E eu vou fazer Eu vou fazer uns furos aqui, ó Pra dar um acabamento legal E a gente já vai fazer os dentes Ó, os dentes é o seguinte Vocês tem que deixar um pedaço aqui, ó De mais ou menos um centímetro Pra você poder colar aqui dentro, ó Tá vendo? Fica desse jeito, ó Entendeu? Agora a gente vai colar eles E aí, família? Com os dentinhos no lugar Aqui ele já tá basicamente pronto Ó, só vou colar a língua aqui, ó Agora basicamente é acabamento Cuidado quando vocês for cortar aqui, viu? Pra não se cortar Agora é basicamente acabamento Eu vou dar uns acabamentinhos nele E daqui a pouco a gente volta com ele melhorado Dá uma olhada nisso aqui, família Aí sim, hein? Ó Agora é só pintar Aí agora com cada um de vocês Eu vou pintar ele de preto, né? Se você quiser fazer o carnificino Você pinta de vermelho Aí, ó Se você quiser usar ele como cosplay, né? Você coloca uma telinha aqui dentro Pra você poder enxergar Seu olho vai ficar aqui, ó Entendeu? Se você for usar só pra exposição Aí você pode tampar Com o próprio EVA mesmo, assim, ó Que é o que eu vou fazer Aí, família? Já comecei a pintar ele, ó Só que alguma coisa não tá agradando Uma parte dele Que é esses dentes Pra mim tá muito grande isso aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar Vou colocar uns dentes menores Só que você aí Você escolhe Uns dentes menores Vai dar mais trabalho, entendeu? Mas Eu acho que ele vai dar Uma aparência melhor ainda Porque, né? O Venom no filme Tem uns dentes fininhos Né? E vários, assim, né? E esse aqui tá bem grandão Mas olha só Aí, ó, família Eu já tirei os dentes antigos Que eu resolvi trocar Ó essa telinha aqui Com o olho dentro Pra ninguém ver Tá vendo? Já cortei Dei uma lixadinha Eu tinha usado o próprio EVA Pra fazer os dentes Pra ser de uma forma simples, né? Só que eu achei que ia ser melhor Se fizesse os dentes mais fininhos, assim Eu até tentei fazer no próprio EVA Ó Mas ainda assim Não ia ficar legal Aí eu comprei uns palitos de churrasco Que, ó Deu um pouquinho de trabalho Mas Eu gostei bastante do resultado Já comecei a pintar ele, ó Passar um vernizinho Pra ele ficar brilhoso E agora a gente vai passar Uma escola quente Pra dar aquele aspecto E agora a gente vai passar E agora a gente vai passar Olha aí família Depois de passado a cola quente Eu já dei uma Dei mão de tinta por cima Já tá praticamente finalizado Fiz umas babinhas ali Espero que vocês tenham gostado É... Eu achei que ficou show de bola Se você quiser usar como capacete É só encaixar na cabeça Se você quiser usar como exposição Você cola a parte de trás dele Você cola a parte de trás dele Aonde você quer deixar Que nem eu vou colar a parte de trás dele Na parede Essa parte aqui, ó Ela vai ficar reta Em outro EVA E eu vou colar na parede Entendeu? Ó, pra vocês entenderem Como fica ele exposto Ó, que legal Ele já tá acabado aqui Acho que eu vou dar Mais uma demonzinha Nessa língua aí Mas... Ele finalizado É praticamente isso Façam um de vocês aí Manda foto pra gente E já deixa o like Que deu bastante trabalho aí Tamo junto, hein família? Tchau